E aí, quer aprender a fazer essa farm bolada, dona de ferro? Então bora lá então, molecote! Então os materiais que vocês vão precisar pra fazer essa farm, rapaziada, vai ser esses daqui, beleza? Vai ter que ser 20 camas, se aqui tiver 20 village e 20 mesa, é porque vai precisar de 20 camas, beleza? Então é 20 village, 20 mesa e 20 cama. Agora o restante dos materiais vocês pegam aí pra poder fazer com que essa farm funcione perfeitamente. Então o que vocês vão fazer? Eu recomendo que vocês façam isso ou numa beirada de uma ilha ou num lugar plano, tá ligado? Mas cuidado com montanhas, porque montanhas perto possam fazer com que os seus iron gole spawnem em cima delas. Já aconteceu isso comigo diversas vezes. E também longe de vila. Recomendo que você faça no mínimo 150 blocos de distância de qualquer vila, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai vir, vai colocar um bloco aqui e vai contar dois blocos pra cada lado. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai quebrar. Um, dois. Dessa forma aqui nos quatro cantos. Então você vem, vai limpar essa área. Agora você vem pra quebrar esses dois blocos aqui. Beleza, fez essa marcação, você vai descer 10 blocos de profundidade, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, quebrou aqui 10 blocos de profundidade, você vai limpar essa área aqui toda, beleza? Só bora. Beleza, se você limpou vai ter que ficar dessa forma aqui, igual o meu. Fez dessa forma, ficou igual o meu, você vai fazer o seguinte agora. Vai pegar aí o bloco de construção que você tá usando, vai fazer duas camadas pra cada lado. Duas desse lado e duas desse. Beleza, colocou aí duas camadas de bloco de construção em cada lado. Você vai vir e vai fazer o seguinte, vai colocar cinco camas em cada lado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora você vem e quebra aqui, pra você conseguir colocar mais cama. Quebra esses blocos de construção aqui que você colocou temporário. Dos dois lados. Porque você vai colocar mais cinco camas embaixo de cada plataforma, beleza? Essa plataforma aqui você coloca cinco camas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui já ficou com dez camas. E aqui mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto, aqui mais dez. Então, dez desse lado, dez desse. Vinte camas ao todo. Agora você vem com o bloco de construção. Pode tampar aqui. Tampa aqui também. Pode subir. Três camadas. E aqui você coloca bloco de construção aqui em cima. Dessa forma, pra fazer com que os village não se teletransporta aqui em cima da cama, beleza? Pronto, dessa forma aqui. As camas vão servir só pra fazer com que os aldeões reconheçam que aqui é uma vila. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai colocar cinco mesas de trabalho em cada lado da parede, beleza? Nesses quatro cantos aqui você vai colocar cinco mesas de trabalho. Eu recomendo que você coloque mesa de arquearia, rapaziada. Porque é a mesa de trabalho mais barata que tem. Então você vem e coloca aqui cinco mesas de trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui cinco também. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui ao todo já foi dez. Aqui já foi quinze. E aqui vinte. Ao todo, vinte mesas de trabalho para os vinte villages que vai estar aqui. Beleza, agora pra você pegar aldeão, você vai usar carrinho e trilho, beleza? Coloca aí o trilho, coloca o carrinho, pega o aldeão e pode jogar ele aqui embaixo. Ele vai tomar algum daninho, mas não vai morrer. Olha lá, tomou algum daninho. Agora você vem e vai fazer com o outro. Pronto, pegou o segundo aqui, você vem e empurra ele também. Galera, vou dar duas dicas pra vocês. Ou vocês empurram eles dessa forma aqui, tá ligado? Com carrinho e trilho. Ou se não, vocês usam barco. Você pega o barco, coloca aqui, coloca o aldeão lá dentro do barco e pega o laço. Com o laço, você consegue carregar o barco pra onde você quiser. Então você vem e pode quebrar aqui. Você vai precisar só de dois villages. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer esses dois villages aqui virar vinte aldeões. Como que você vai fazer isso? Jogar aí vários packs de comida, beleza? Você joga aí cenoura ou trigo. E você vai começar a trocar um com o outro, beleza? Então você dá aquele aguarde pra ele se procriar. Pode ver que no começo eles vão ficar tímidos, mas vão começar a se procriar porque tem vinte camas. Então eles vão fazer com que chegue até vinte aldeões sozinhos. Olha lá, viu? Pronto, agora eles não estão mais tímidos. Agora eles vão começar a se procriar. Agora o que eu recomendo vocês? Vocês vão ter que ficar aqui até eles inteirar vinte aldeões. Por quê? Você pode correr o risco, galera, de começar a nascer muito aldeões aqui e muitos deles nascer vagabundo. Nenhum deles possa ser esse daqui, do casaco verde. Se nascesse do casaco verde, você vem, você tem que dar fim nele, senão possa comprometer a sua farm inteira. Todos têm que estar trabalhando. Por isso que muitos de vocês não conseguem fazer com que essa farm funcione. Porque vocês colocam aqui, fecha e depois vaza. É na hora que muitos deles cresçam vagabundo e comprometam a sua farm inteira. Então você vai vir e vai fazer o seguinte agora. Pode ver que já tá spawnando um gato aqui. Você vai colocar uma tocha pra iluminar, pra não spawnar nenhum zumbi aqui dentro. Beleza, colocou a tocha aqui, você vem e vai fechar aqui. Vai fazer um teto e vai fazer com que o Iron Goal spawne somente aqui em cima. Pronto, dessa forma aqui. Então você vai fazer o seguinte agora. Vai escolher o lado onde quer que o matador fica, beleza? Então vai escolher esse lado aqui. Então você vem aqui no cantinho, quebra aqui dois blocos. Quebra um aqui. Você vai ver aqui a mesa de trabalho. Tira esse gato aqui, esse gato safado. Sai daqui gatinho, vai. Eita priola, quebrei a... Olha só, spawnou a Iron Goal aqui. Eita priola, quebrei aqui uma mesa de trabalho sem querer querendo. Colocar aqui. Vou colocar aqui um bloco temporário. Quebra esse bloco aqui e coloco o funil. Aqui eu quebro agora. Ficando dessa forma aqui. Então o que eu limpo, rapaziada? Dessa forma. E aqui eu coloco dois baús. E aqui eu coloco dois vidros. Dessa forma aqui. Olha lá, spawnou mais um. Já tem dois Iron Goal aqui. Então você colocando vidro, pode ficar tranquilo que vai abrir o seu baú tranquilamente. Beleza, rapaziada? Fez isso, agora você vem, quebra aqui e coloca escada pra você conseguir sair. Pronto, agora você vai conseguir sair e entrar perfeitamente. Então deixa eu tampar aqui. Pronto, já era. Ou se não, coloca aqui mais dois vidros pra eu conseguir enxergar melhor. Dessa forma aqui. Agora eu venho, fico aqui e os ferros vão cair tudo aqui. Então o sistema de coleta tá quase pronto. Agora a gente vai ter que fazer uma atadora. Agora você vai fazer o seguinte, vai aproveitar que os Iron Goal tá longe do matadouro. Você vem e coloca o painel de vidro em cima do funil. Coloca dois botões. Um aqui e outro aqui. E aqui você coloca lava. Um balde de lava aqui. Pronto. Aqui vai ser o matadouro, galera. Agora você vem e vai fazer o seguinte. Vai colocar um balde d'água aqui no canto. E olha só a correnteza levando eles até o matadouro. Olha só, vai começar a matar eles. E assim vai dropar ferro infinitamente pra vocês. Olha só, o ferro fresquinho. Morreu, vai parar aqui no automático. Olha só. Cinco ferro. Um Iron Goal foi capaz de dar cinco ferro. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Vai pra quantas? Esse aqui deu três ferro. Mesmo assim, galera. Dois Iron Goal foi capaz de dar quase dez ferro de uma só vez. Muitos de vocês falam que o Iron Goal spawnam longe. Spawnam fora da farm. Não tem como, galera. Comigo até hoje não aconteceu isso. Não spawnam longe. Não spawnam nem fora. Pode ver que o Iron Goal só spawna aqui dentro. Vamos aguardar? Olha só, acabou de spawnar mais um Iron Goal aqui. Então não tem como dar errado, galera. Não tem como. Se você fizer o passo a passo, não tem como. Mas caso aconteça isso com você, né? Começar a spawnar os Iron Goal fora da farm. Você vem e vai cercar a sua farm com folha, beleza? Cerca aí com folha. Onde ele tá spawnando. Se ele estiver spawnando cinco blocos de distância. Você vem e coloca cinco folhas de distância, beleza? Assim você vai nerfar sua farm inteira. Eu não vou colocar porque eu não preciso. Agora eu vou dar uma dica bônus pra vocês. Essa dica não tava no script. Mas caso vocês aí ficam até o final, vou dar uma dica bônus pra vocês. Então quem ficou até o final vai ganhar essa dica aí. Eu faço isso com as minhas farms, beleza? Então você vai vir aqui no cantinho. Vai quebrar aqui mais dois blocos. Vai descer, tá ligado? E você vai ver a mesa de trabalho. O que você vai fazer agora? Você está ligado que essa mesa de trabalho aqui vai estar os villages, beleza? Eu vou quebrar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só os villages. Então o que você vai fazer? Você vai quebrar essas cinco mesas de trabalho. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza. Quebrou essas cinco mesas de trabalho, você vai colocar vidro. Coloca os vidros. Embaixo delas, agora você coloca as cinco mesas de trabalho de novo. Por quê? Esses vidros vão fazer com que você consiga enxergar os seus aldeões, beleza? Toda vez que você quiser ver se tá tudo bem, você vai vir aqui embaixo e vai ver se os aldeões vão estar aqui perfeitamente. Os 20 e os 20 trabalhando. Coloca aqui mais escada. Pronto, rapaziada. Eu consigo ver os aerangolos queimando e consigo ver se meus villages estão todos aqui, beleza? Então quem tá assistindo até o final, comenta aí. Dica top. Quem comentar a dica top, eu vou saber que assistiu até o final e eu vou tá comentando geral que comentar a dica top. Então beleza, rapaziada. A sua farm tá 100% funcional. Não tem como. Se você quer nerfar os gatos, galera, recomendo que você coloque seis gatos aqui. Domestique os seis. E assim não vai spawnar mais gatos. Vai spawnar somente a erangole, beleza? Olha lá. O que spawn de gato não tá escrito.